Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito, do Nitro Dungeon, meu blog de dicas de RPG, e do Melhores em Inglês, o meu canal do YouTube e minha conta do Instagram de vídeo dicas diárias de inglês. Começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Neste sexto vídeo sobre arcos de personagens, irei falar sobre o cenário inicial do seu protagonista ou o mundo normal onde começa o arco do seu personagem. Lembrando que um arco de personagem é a transformação ou a jornada interna que um personagem atravessa durante uma narrativa. Histórias não acontecem em mundos comuns, ordinários ou tediosos. Histórias acontecem quando as escolhas e os eventos impulsionam o protagonista em um mundo muito mais excitante, diferente e desafiador do que sua experiência cotidiana. Nos vídeos anteriores, nós aprendemos como a cena inicial do seu protagonista liga ao gancho de sua trama quando introduz o protagonista e mostra a mentira que ele acredita, a coisa que ele quer e a coisa que ele precisa. Mas a cena inicial é apenas uma parte de um bom começo de um arco de personagem. Essa cena nos fornece o protagonista, porém, ela ainda precisa de um contexto. E o cenário inicial é esse contexto para o começo de um arco de personagem. Os personagens são definidos pelo microcosmos onde eles vivem. Eles são inevitavelmente moldados pelos ambientes onde habitam, porque esses lugares refletem suas escolhas e suas limitações. Como eles chegaram até lá, porque vivem nesses lugares iniciais, porque eles escolheram ficar nesses lugares iniciais, ou porque eles são forçados a ficar nesses lugares, mesmo se os rejeitam, todos esses fatos revelam interessantes facetas de suas personalidades, de seus valores, forças e fraquezas. Em um cenário, em uma narrativa, o cenário inicial irá ter papel importante no primeiro ato da sua história. O primeiro ato, sobre o qual já falei em vídeos anteriores, pode ser chamado de preparação ou setup da sua história. O cenário inicial cria um padrão básico contra o qual todas as mudanças pessoais e de trama serão comparadas à medida que a narrativa avançar. Sem um cenário inicial vívido, sem um exemplo que irá mudar na vida do seu protagonista, o resto do seu arco não terá potência ou ficará muito difuso, perdendo força dramática e correndo risco de entediar o seu leitor. O cenário inicial é o lugar e o ambiente onde a sua narrativa começa. É o lugar onde o seu personagem encontrou contentamento ou complacência. Existem diversos tipos de cenários iniciais para narrativas, de acordo com a proposta e o estilo da trama. O cenário inicial pode parecer maravilhoso em sua superfície, apesar de que para ter a sua fachada perfeita quebrada no final do primeiro ato, junto com as ideias preconcebidas do protagonista sobre si mesmo ou sobre o mundo. O filme Eduardo Mãos de Tesoura é um exemplo desse tipo de cenário, com o cenário inicial perfeito e que depois ele se racha. O cenário inicial pode também ser um lugar seguro, porém entediante, com o protagonista reclamando, mas não fazendo nenhum tipo de esforço em sair dele. O começo do arco do Luke Skywalker em Guerra nas Estrelas – Uma Nova Esperança é um exemplo desse tipo de cenário inicial entediante. O cenário inicial pode também ser um lugar horrível, com o protagonista preso nele contra a sua vontade. O filme O Resgate do Soldado Ryan é um exemplo desse tipo de começo de arco, que o lugar é horrível. O cenário inicial pode também ser realmente ótimo, mas o protagonista ainda não amadureceu o suficiente para apreciá-lo, ou está temporariamente cego para as vantagens de sua situação no começo do seu arco. O filme O Mágico de Oz traz um exemplo clássico desse tipo de cenário, com Dorothy não apreciando sua vida na fazenda. O cenário inicial pode também apresentar uma série de desafios para os quais o protagonista ainda não está preparado para lidar, até que ele experimente a vida em outros ambientes. A animação Frozen mostra esse tipo de cenário inicial, com Elsa incapaz de lidar com seus poderes de frio no começo do seu arco. O importante é lembrar que o cenário inicial é um lugar onde o protagonista não quer sair, ou não pode sair. É o lugar, é o local que fornece a base inicial para sua grande aventura. Na maioria das vezes, o protagonista acha que seu cenário inicial é permanente e que jamais mudará. Outras vezes, o protagonista começa o arco sabendo que o cenário inicial é uma situação temporária, como no filme Avatar de James Cameron. O cenário inicial é a representação simbólica do mundo interno do personagem. O cenário inicial dramatiza a mentira que o seu personagem acredita, a sua visão de mundo inicial. O cenário inicial fortalece essa mentira, dando ao protagonista nenhuma razão para lutar contra ela. Apenas quando a estabilidade do cenário inicial é quebrada, no primeiro ponto de trama, a gente vai ver isso mais para frente, ou no momento em que algo acontece, quebra o início e o equilíbrio inicial do personagem, é que a crença do protagonista na mentira em que acredita, começa a ser abalada. Agora vamos ver como criar um cenário inicial. Quando você estiver criando o seu cenário inicial da sua história, primeiro pergunte a si mesmo que tipo de mundo irá fornecer o histórico mais lógico para explicar o porquê o seu protagonista acredita na mentira de sua visão de mundo no começo do seu arco. Depois, considere como melhorar esse cenário inicial, transformando-o no melhor lugar para justificar a mentira ou a visão inicial de mundo inicial do seu protagonista. Muitas vezes, o protagonista pode parecer exteriormente seguro de si, porém, em sua alma, a mentira em que ele acredita o está corroendo. Depois, se pergunte como você pode criar uma cena inicial que será um grande contraste com o cenário da aventura, que irá se seguir nos próximos dois atos da sua história. Em algumas narrativas, o protagonista abandona o cenário inicial completamente e entra em cenários novos e dramaticamente diferentes, como no filme Avatar de James Cameron. Em outras narrativas, o seu protagonista irá permanecer no ambiente do cenário inicial, como na animação Monstros da Pixar, com apenas alguns aspectos desse cenário se modificando, como quando a criança Boo chega em Monstrópolis e causa caos na cidade. De qualquer forma, o que você precisa ter em mente é conseguir o maior contraste possível entre o cenário inicial e o cenário da aventura, para dar ao seu personagem o maior incentivo possível para que ele mude. O cenário inicial é importante porque mostra para os leitores o estado inicial do seu protagonista. Ele deverá mudar o suficiente para abandonar ou fugir desse cenário inicial, caso ele seja negativo, destrutivo ou tedioso. Ou ele deverá mudar o suficiente para amadurecer, se integrar e reconhecer o valor desse cenário inicial, caso ele seja positivo, construtivo ou interessante. Vamos ver agora alguns exemplos de cenários iniciais. No filme Jurassic Park, ou Parque dos Dinossauros, o cenário inicial do arco do Dr. Grant é um sítio arqueológico que necessita de fundos para continuar as suas pesquisas, o que força o doutor a aceitar o convite para visitar o Jurassic Park. No filme de animação Toy Story, o cenário inicial é o quarto de Andy, onde o cowboy Woody é o chefe, ou o manda-chuva, o mais importante dos brinquedos. Isso reforça a mentira que o Woody acredita, sua crença que a felicidade está em ser o brinquedo favorito do Andy. No filme de animação Carros, o cenário inicial de Relâmpago McQueen são as suas corridas vitoriosas na Copa do Pistão, com os fãs histéricos e muita agitação. Esse cenário irá entrar em contraste violento com o mundo vagaroso e cheio de ferrugem de Radiator Springs, a cidade do interior, onde ele, o Relâmpago, é forçado a ficar por alguns dias. Esse cenário inicial de Carros reforça a mentira que o Relâmpago acredita, a crença que ele não precisa de ninguém para ser vitorioso e feliz. E para concluir o vídeo de hoje, vamos ver algumas perguntas que você pode fazer para criar o seu cenário inicial. Primeira pergunta, em que cenário começa a sua história? Segunda, como esse cenário irá afetar o primeiro ponto de virada em sua trama? Terceira, como você pode contrastar o cenário inicial com o cenário da aventura que irá vir a seguir? Quarto, como o cenário inicial dramatiza ou simboliza o modo como o seu protagonista acredita na mentira ou na visão de mundo do começo do seu arco? Quinto, como o cenário inicial causa, justifica ou fortalece a mentira que o protagonista acredita? Sexto, como o seu protagonista está nesse cenário inicial? Sétimo, se o seu protagonista não quer sair do cenário inicial, o que está ajudando a ele mascarar o desconforto que sente causado pela mentira que ele acredita? Oito, se o seu protagonista quer sair do cenário inicial, o que o está impedindo? Nove, o seu personagem retornará ao cenário inicial no final da narrativa? E dez, se o cenário inicial é realmente um lugar bom e positivo para o protagonista, como o protagonista deverá mudar ou amadurecer para realmente apreciar esse cenário inicial? O cenário inicial apresenta uma oportunidade valiosa para dramatizar visualmente a mentira que o protagonista acredita no começo de seu arco. Aproveite todos os aspectos do seu cenário inicial, da sua história, e crie a abertura da sua história sensacional, que irá despertar a curiosidade do seu leitor e fazer o setup ou a preparação perfeita para a aventura que se seguirá. E é isso aí por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela confiança. E esse foi mais um Nitro Dicas, o meu V-log de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também mantenho a página Newton Nitro no Instagram, onde posto pequenos vídeos com dicas para escritores. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições futuras. Basta entrar em contato. Preços acessíveis. Faço edição também. E, para quem estiver interessado, eu trabalho com aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça e se inscreva no meu canal Melhore Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 700 vídeo-aulas de inglês para você aprender inglês sozinho e de graça. Siga também a conta Melhore Seu Inglês no Instagram para mais vídeo-dicas diárias de inglês e aulas ao vivo pelos Stories. Assine também o nosso Melhore Seu Inglês podcast, que você encontra no iTunes ou no seu programa de podcast. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o Marca da Caveira, o primeiro volume da trilogia Legião. Uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, a Era da Desolação, que também consta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos escrever, pessoal, porque escrever é doido demais! Até o próximo Nitro Dicas!